Jolie Piso e Azulejo está entrando pela primeira vez no nosso programa e eles estão com uma ponta de estoque aqui de piso e azulejo. Dá só uma olhadinha. A quantidade que eles têm aqui realmente é muito grande. Mais de 50 mil metros de estoque para você vir aproveitar e tudo com preço de fábrica. Você encontra realmente as melhores marcas, artigo de primeira, olha, um mais lindo que o outro. Primeiro eu quero comentar com você, com o precinho que eles têm neste piso ou revestimento na medida 20 por 30 ou 30 por 30, tem inclusive o modelo Agenta, Star Standard, tem o Savane por R$ 1,99 ou metro quadrado. Lotes com mais de mil metros quadrados você encontra aqui, quer dizer, tem quantidade, tem variedade, muitos modelos para você vir escolher. Para quem está construindo ou reformando, é uma excelente dica. Agora eles trabalham também com outras marcas para você revestir aí, né, toda a parede que você tem, colocar o piso. Eles trabalham com Eliane, Portinari, Vectra, o Santana, Sumaré, Guainco, com várias marcas, várias medidas. Tem 30 por 30, tem 40 por 40, tem 4, tem 5, sabe por quanto? 5,99 ou metro quadrado. Gente, tudo em três vezes, sem acréscimo ou no cartão. Não dá para aproveitar, olha, o destaque é enorme. O preço é de fábrica, então você tem que vir e comprar, porque realmente essa promoção está imperdível. Eles vão abrir de segunda a sexta-feira, das 8h até as 6h30, sábado das 8h até as 5h da tarde e no domingo eles estão abertos também, das 9h até 1h. Aqui o Saldão fica na Avenida Miguel Conejo, número 500, né, da freguesia do O, mas é só aqui com esse preço no Saldão. E eles têm uma outra loja que não é Saldão, mas vale a pena visitar também. É na Avenida João Paulo I, 144, telefone 265-6211. Jolie, pisos e azulejos, é para ninguém perder. Venha e aproveite.